Olá, pessoal! Uma coisa que as pessoas sempre nos perguntam é sobre a rentabilidade dos fundos imobiliários em relação à inflação. Então, eu fiz um vídeo, bati um papo com vocês e aqui o pessoal da Suno fez um recorte muito especial, um corte muito bacana para que vocês possam conferir novamente esse conteúdo, tá certo? Antes de mais nada, quero lembrar vocês de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos e tem todo o material disponível aqui da Suno. Planilhas de fundos imobiliários, e-book gratuito, então vale conferir. Vamos ao vídeo, se a inflação tem alguma relação aí com os fundos imobiliários. A rentabilidade dos FIIs bate em inflação. É uma pergunta que tem sido recorrente e eu quero aqui deixar bem claro para vocês que o mercado de fundos imobiliários é muito novo. Eu já disse isso algumas vezes e vou repetir. Apenas aí de 2016, 2017 para cá, que a gente começou a ter fundos com uma prática mais adequada de gestão ativa. Até antes disso, a gestão ativa não funcionou adequadamente. Por quê? Porque não teve ciclos. A indústria de fundos imobiliários, ela nasce dentro de um mandato passivo. E somente depois de 2009, 2010, é que os fundos ativos começaram a aparecer no mercado. Só que eles não tiveram tempo de fazerem aí os seus giros de patrimônio. Eles ficaram praticamente 4, 5, 6 anos montando os seus portfólios. E aí nos últimos 3 anos, 2 anos, a gente começou a ver alguns desinvestimentos. E esses desinvestimentos vem trazendo um bom retorno total para o investidor. Então eu diria que a ideia é que os fundos imobiliários, no longo prazo, em todos os ciclos, em toda a história, eles consigam acompanhar a inflação. Mas não vai ser simétrico como alguns querem. Então as pessoas assim, aí o GPM subiu agora, o IPCA subiu agora, as pessoas já querem que amanhã o fundo imobiliário consiga entregar um resultado de inflação. E não é assim. Por quê? Porque nós temos um ciclo a ser preenchido. Então você tem que olhar o fundo comprando esse imóvel, carregando esse imóvel, entregando rendimentos e desinvestindo. Quando você olha para isso, você vai perceber que a taxa interna de retorno, a TIR, ela tem sido muito favorável. Taxas aí com 20, 25, alguns com 15. Então onde eu quero chegar para vocês é que, na prática, o fundo imobiliário tem sim uma correlação com a inflação, mas você não vai ter esse resultado tão imediato quanto comprar um título público que corrige ali todo o tempo a inflação. É diferente, são produtos diferentes. O fundo imobiliário, quando você tiver uma economia melhor, quando você tiver resultados melhores, naturalmente ele vai conseguir te entregar mais do que a inflação. A inversa também é verdadeira. Quando você tem uma retração de economia, talvez ele te entregue menos do que a inflação. Então no longo prazo, a ideia é que sim, que os fundos imobiliários te protejam contra a inflação. O que é a melhor prática é que você reinvista pelo menos uma parte dos dividendos. Para aí sim, eu vou usar aqui entre aspas, te dar uma certa garantia, de novo, entre aspas, uma certa garantia contra a inflação. Tá bom? Outra coisa que é importante falar ainda sobre esse tema é que a ideia é que o valor patrimonial também acrui ali alguma inflação. Então assim, às vezes um fundo imobiliário não está corrigindo pela inflação, mas o patrimonial dele está engordando pela inflação de alguma forma. Então ou você vai aguardar um desinvestimento ou aquele patrimonial vai te proteger. Então o valor de mercado não necessariamente está alinhado ao patrimonial, principalmente no caso dos fundos de tijolos. Agora fundos de papéis, eu acho que isso já está dado. Se você pega fundos de papéis mais antigos, que tem mais do que 6, 7 anos, e faz um gráfico cruzando contra a inflação, até com um certo prêmio, inflação mais 6, você percebe que sim, eles tiveram um retorno total que te protegeu contra a inflação. Tá bom?